Falei pra você que era rapidinho, hein? Já tomou sua água, tomou café? Então, Leão, sai da frente. Um jovem foi executado com mais de 10 tiros na zona leste de Manaus ontem à noite. A vítima foi perseguida pelos assassinos e acabou morta na porta de onde? Sua casa, meu amigo. Coloca aqui na tela. O corpo na calçada é de Wesley Gabriel da Costa Rubens, de 29 anos. O rapaz foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira na rua Tarumã, no São José II, zona leste de Manaus. Ele foi morto em frente de casa. A vítima foi perseguida por dois homens que estavam a pé. Quando os suspeitos chegaram nesse trecho aqui da rua, eles começaram a atirar. Pelo menos 10 tiros atingiram o rapaz. A maioria foi na cabeça. Os tiros partiram de duas pistolas, uma 9mm e outra calibre .380. No primeiro momento, o contato com os familiares da vítima, eles informam que ele não tem envolvimento com o tráfico, mas pela execução da forma que aconteceu, na experiência, pode levar a crer que sim, seja possivelmente envolvimento com o tráfico. O rapaz não tinha passagem pela justiça. A polícia civil procura identificar os assassinos e descobrir a motivação do crime. É isso aí. Nós temos duas versões. Segundo o delegado falou, a versão dele é que ele acha que pode sim ter envolvimento com o tráfico de drogas. A família nega que não. Nega essa versão aí. Mas então vamos esperar aí para que seja realmente investigado, seja apurado, e que se realmente não tiver nenhum envolvimento, que o culpado seja encontrado, seja preso e vá pagar pelo crime. Mas se tiver envolvimento, porque eu não quero aqui ser leviano, como sempre digo. Mas, meu amigo, o cara não foi para brincar. Foram 10 tiros. Segundo aí, 9mm e 380. A 9mm, um tiro já é o suficiente para deixar embaixo. Quando o cara dispara 10, ele queria ter a certeza que o cara ia morrer. Ele queria ter absoluta certeza. Chega aí, Luiz. Já estamos no final. Temos quantos minutos, diretora? Aqui nós conversamos com a gente. Nenhum minuto? Nenhum minuto. Então deixa eu só mandar aqui um abraço. O pessoal da equipe Pantera, meu amigo Pantera, que sempre nos acompanha. Faz lá um belo trabalho ali, resgatando crianças das ruas, né? E colocando ali para praticar o jiu-jitsu. Então, meu amigo, parabéns aí. Continua aí, que Deus continue te abençoando, tá bom? E quero também mandar um beijo, um abraço para a Karina Cauã, que também sempre nos assiste aí. Sempre pede. Na verdade, desde a semana passada que ela pede esse alô, esse abraço, esse beijo. E só hoje eu estou mandando, Karina. Mil beijos para você, minha querida. E também é sexta-feira. Então, um beijo para a concha. Já estou chegando aí. Um abraço para a Alexandra, que sempre pede de mim, né? Lá no Instagram, um abraço também para a Vanessa, que me assiste com toda a família lá no bairro da Paz. E olha só para os tefeenses, dizer que nem o Tadeu, né? Tadeu de Parintins. Um abraço para todos os tefeenses residentes em Manaus e também lá no interior do Amazonas. Agora, olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado. E a gente pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. E agora chamar a Marcia Lasmar. Sai, sai. Olha aí, ela está pegando no ar. Foi pegando no ar, Marcia Lasmar. Eu estava mandando um beijo, era isso? Estava mandando um coração. Não, para quem? Eu estava mandando um coração para você e queria te fazer um pedido especial, Valdir. Olha, olha. Saiu bem, né, rapaz? É claro, a gente está aqui é para isso. A gente tem que ser paga para você sair bem. Valdir, quero pedir uma coisa especial de você. Põe aquela dancinha aí, porque hoje é sexta-feira, Ricardo. Parou, 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 parou. Ok, já acabou com essa bacharinha. Tchau, querida. Feliz sexta-feira, um ótimo fim de semana para todos vocês. Agora, Luiz, sai bonitinho, né, Luiz? Calha a boca, vai, termina. Tchau.